O segmento das picapes vai ganhar um forte concorrente. É a Frontier que a Nissan vai fabricar no Paraná. Será o primeiro produto da marca japonesa a ser feito no Brasil. Você vai conhecer agora a Frontier nova que já roda no Japão e vai ser brasileira a partir de julho. O visual da Nissan brasileira é bem diferente do modelo antigo, importado. Mudado recentemente, o desenho da Frontier é muito mais moderno que o das concorrentes e promete conquistar o público jovem, que se identifica com a proposta ousada da picape da Nissan. Destaque para a dianteira com um enorme conjunto óptico, farol e piscas são integrados numa única lente e a grade que tem um friso cromado de fora a fora. Os paralamas são salientes e o para-choque, na mesma cor do carro, dá uma sensação de robustez. O mercado das picapes médias está em expansão, principalmente nas grandes cidades, onde o consumidor usa cada vez mais esse tipo de veículo para o uso urbano, para o trabalho e para o lazer nos fins de semana. A Nissan vai usar inicialmente as revendas Renault para vender a Frontier no Brasil. As duas empresas são do mesmo grupo empresarial. Mas até o ano 2003, a Nissan terá 120 concessionárias em todo o país.